Foi gerada aqui a malha. Posso fechar. Vou ligar a luz para dar a diferenciação da parte de profundidade e vou visualizar o resultado. Como foi feita uma renderização baseada em fotos de 1200 pixels, o tamanho maior, então ficou 1200 em cima e 1200 lateral, não ficou com uma superfície muito rica. Só que para aumentar o nível de detalhamento das áreas que a gente necessita fazer mensuração, a gente pega e usa a nuvem de pontos para pintar a malha que a gente criou. Porque a malha está sem cor. Tem um branco que é o branco padrão. É como se fosse um gesso. Agora a gente vai projetar as cores usando como referência a nuvem de pontos. A gente vem aqui, Filters, Sampling, Vertex, Attribute Transfer. Vamos pegar as cores da malha e projetar no Poison. Apply. Agora o que nós temos? Vou até apagar a luz para ficar mais... Está vendo? Porque o que importa para a gente, no caso, por enquanto, são esses pontos aqui. Quando a gente for traçar e não está pegando embaixo, por causa daquela situação de eu ter tirado foto só por cima. Na outra malha que está sendo gerada é para aparecer parte do pescoço. E a continuação dessa linha é que delimita os limites da face. Será que os limites não é na altura da orelha aqui, não? Então, isso aí tem que...